Nós fizemos uma palestra em solicitação ao ofício da Prefeitura para a escola Isoldina e lá foi uma palestra para em torno de 20 professores com o intuito de ensinar as técnicas de atendimento pré-hospitalar para os professores atenderem as crianças e adolescentes daquele ambiente. E fica o reforço aqui que nesse período de chuva, atenção redobrada no trânsito, principalmente na rodovia, efeito de aquaplanagem, tem menos atrito, então a pessoa vai fazer uma curva, principalmente a curva do ESC, que é muito comum por ter acidente, evitar a tensão redobrada. E animais peçonhentos, essa é uma época muito propícia porque os animais querem sair do ambiente úmido e ir para o ambiente seco que é a sua casa, tal qual aconteceu algumas semanas anteriores, a gente encontrar serpentes peçonhentas nesse período aqui é propício. Então, aconteceu de entrar um animal possuindo a sua casa, não se desespere, não se aproxime do animal, tire seu animal doméstico de próximo desse animal e chame o Corpo de Bombeiros. E a equipe do Corpo de Bombeiros deixa para as pessoas, pedestres aqui de Alto Araguaia, na utilização das próprias faixas da Avenida Carlos Guineiro? Bom, conforme foi falado, no tempo de chuva o atrito é reduzido, então a tensão do pedestre também tem que ser redobrada. Se tem a faixa de pedestre, utilize-se da faixa de pedestre e, ainda que esteja na faixa, preste atenção na sua direita, sua esquerda, principalmente na área que tem tráfico de caminhões porque um acidente pode ser fatal. Então, é isso. Nosso telefone é 669-999-948241 e se não souber pode ligar o 93 que também será atendido. Obrigado.